Oi gente, bem-vindos a mais uma aula do canal da Giz. Nesta aula você vai aprender a simplificação de frações. E você já sabe o que é simplificar uma fração? Simplificar uma fração significa encontrar uma fração equivalente a ela, de modo que se torne mais fácil a escrita e a interpretação desta fração. Então você tem dúvida e quer aprender mais sobre esse conteúdo? Vem comigo! Antes de iniciar a simplificação das frações que eu trouxe aqui, eu quero pedir para você duas coisas. E você já sabe o que é que eu vou pedir, não é? Deve estar falando aí a Giz de novo vai fazer aqueles pedidos. Se inscreve no meu canal caso você ainda não seja inscrito. E não esqueça de deixar o seu joinha no final da aula. No final não, deixa agora mesmo, não é? Bom, então quando eu vou realizar a simplificação de frações, eu tenho dois métodos possíveis, tá? Eu trouxe aqui se você olhar o mesmo exemplo, porque eu vou realizar a simplificação da fração de duas formas distintas. E aí você escolhe aquela que você mais entendeu, tá bom? A simplificação por meio do método 1. É assim, é fazer o máximo divisor comum. Fazer o MDC entre o numerador e o denominador para descobrir quem é o maior divisor comum entre esses dois números, tá? E aí eu vou começar fazendo o MDC. Se você não se lembra como faz o processo do MDC, né? Que é o processo prático, eu deixo a indicação para você e também você pode encontrar o link na descrição, ok? Então vamos lá. Fazendo o MDC, então de 288, 288 e 192. Então vamos fazer esse processo prático do MDC. Eu consigo dividir por 2, que vai dar 144 e aqui dá 96. Aí eu consigo dividir novamente por 2, que vai dar 72 e 48, ok? Ah, já vamos fazendo uma coisa já para não esquecer depois. O número que eu coloquei aqui, se vocês observarem, é sempre número primo, tá? E aquele número que eu coloco aqui, que dá para dividir pelos dois aqui, pelos dois fatores aqui, eu vou circular, tá? Então eu vou circular. Porque é perigoso deixar para depois, circular no final e esquecer, tá bom? Então eu já vou circulando. Ó, esse número aqui dividiu os dois ao mesmo tempo. Então circula. 72 e 48, novamente dá por 2, que vai dar 36 e 24. Circula, porque ele dividiu os dois fatores ali. De novo, dá por 2, que vai dar 18 e 12. Ô, louco que MMC grande, hein? MMC não, MDC, né? Circula de novo, dá por 2, que vai dar 9 e 6. Circula. Agora, gente, você pode já fazer direto por 3, ou você faz por 2, porque o número 3 e o 2 dividem aqui, né? Pelo menos um deles. Eu vou fazer por 2 para acabar as possibilidades do 2, tá? Aí, por 2. 9 dividido por 2 não dá. Então eu vou abaixar o 9. E 6 por 2 dá 3. E aí, gente, eu vou circular esse número 2? Não, porque ele não dividiu os dois caras aqui, ó. Então eu não circulo aquele número 2. Agora eu sei que dá por 3, que dá 3, e aqui dá 1. Ó, vou circular esse número 3, porque ele dividiu os dois. E por último dá por 3, que dá 1 e que dá 1. Então a partir do momento que você vê que já não dá mais, o número que você coloca aqui não dá mais para dividir os dois, já abandona, já. Você já concluiu o processo, então. Se quiser ser mais rápido. Mas eu fiz todo aqui para você ver, né? Como que fica. Então, para eu encontrar quem é o MDC, ou o máximo divisor comum, entre o 288 e o 192, eu vou multiplicar, então, os números que eu circulei. Então eu vou multiplicar 2 vezes 2, que são 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16, 16 vezes 2 são 32. Ó, vou multiplicando todo, vou marcar aqui, ó. E 32 vezes 3 vai dar 96. Então quer dizer que o MDC entre aqueles números é 96. Tá, Giz? E o que significa eu ter encontrado o MDC? Então eu sei que o número 288 e o 192, eles são divisíveis por 96. Então eu posso dividir o numerador por 96 e o denominador por 96. Certo? Então por isso que eu fiz o processo do MDC, para conseguir descobrir ali qual o número que dividiu os dois, o numerador e o denominador ao mesmo tempo, tá? E daí eu faço a divisão. 288 dividido em 96 vai ser 3. E 192 dividido em 96 vai ser 2. Então quer dizer que simplificando a fração 288 e 192, eu vou encontrar então 3 meios, que é muito mais fácil de eu escrever e de interpretar uma situação em que apresenta essa fração como 3 meios, não é? E eu posso falar que essa fração é equivalente a essa, tá bom? E além de falar que ela é equivalente, eu falo que essa fração aqui é irredutível. Por que que é uma fração irredutível? Você se lembra o que é uma fração irredutível? É uma fração em que não é possível mais de ser simplificada, de ser simplificada. Eu não consigo encontrar o número que divide o 3 e divide o 2. E aí eu escuto muito, sabe o quê? Os alunos falam divide por 1, dá pra dividir. Mas gente, se eu dividir por 1, 3 por 1 e 2 por 1, vai dar o mesmo número. Então não vai realizar uma simplificação, tá? Então essa fração que eu encontrei é uma fração irredutível, ok? Então esse é o método 1. Agora veja a mesma fração que nós vamos realizar a simplificação pelo método 2, que são divisões sucessivas, tá? Que eu acredito que a maioria dos alunos fazem assim. Bom, olhei a fração, o numerador e o denominador são pares. Então quer dizer que eu vou dividir por quanto? Por 2, todo mundo vai lá e faz isso, ó. É ou não é? Divide por 2. Todo mundo não, vamos falar assim, a maioria, né? Dividir por 2. 288 por 2 vai ficar 144. E 192 por 2 vai ficar 96. E você já consegue ver uma coincidência aqui, né? Ó aqui, ó, os resultados ali na hora que eu fiz o processo do MDC. Daí eu faço de novo, eu vi que é par, eu faço de novo por 2, né? Que é par. Vai dar 72. E aqui vai ser 48. E agora, como continua par, vamos por 2 de novo, gente. Né? Porque já é mais fácil pensar. Vai ficar 36 por 24. Ó aqui, ó, de novo é par. Ô maravilha, vou dividir novamente por 2, que vai ser 18 e 12. De novo, né? É par. Vamos lá de novo. Por 2 e por 2. Ó, mas caso você tenha visto aí no meio do caminho, por exemplo. Ah, você viu que 36 e 24 dava pra ter dividido por 6. Porque ambos estão na tabuada do 6. Tanto 36 quanto 24. Você já poderia encurtar o caminho, tá bom? Já dividiria por 6 e ia dar do mesmo jeito. 18 por 2 eu sei que vai dar 9 e 12 por 2, ó, vai dar 6, tá? E aí eu consigo dividir ambos por 3, que vai ser 3 sobre 2, que é a mesma fração que eu encontrei aqui naquela hora fazendo o método do MDC, tá bom? Então, como eu disse, você não precisa fazer todo esse processo aqui dessas divisões sucessivas, todo por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, até eliminar as possibilidades. É claro que não. Igual eu disse, se você viu aqui, por exemplo, que aqui dá pra dividir por 6, já fazia divisão por 6. Se você tinha visto aqui que dá pra dividir por 4, faria divisão por 4. Aqui nesse processo de divisões sucessivas não precisa ser necessariamente somente números primos, igual quando eu faço aqui o processo do MDC, combinado, gente? Então, esses são os dois métodos de realizar a simplificação de frações. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos lá? Mais um exemplo, então, de novo eu vou fazer pelos dois métodos, tá bom? Pra fixar bem esse conteúdo, porque na matemática ele tem que praticar. Não adianta só olhar uma vez e falar, ah, acho que eu entendi. Tem que praticar. Então, mais uma vez. Método 1, fazendo pelo processo do MDC. Qual é o maior divisor comum entre 42 e 78? Vou fazer. Mas tem aluno que me pergunta sabe o quê? Ah, mas eu vou fazer a simplificação, é só dividir 42 por 78. Ou lá naquele outro caso, era só dividir 288 por 192. Mas, gente, veja bem. Eu não estou querendo encontrar um número decimal, tá? Pra aquela fração. Eu quero escrever uma outra fração que seja equivalente a essa daqui e não um número decimal, tá bom? Então, por isso que eu faço esse processo, ok? Então, vamos lá. Fazendo, então, o MDC entre 42 e 78. É bom que você já treina o MDC, né? 42 e 78. Então, vai ser por 2. 42 por 2 dá 21. 78 por 2 vai dar 39, ok? E agora, dá por quanto? Ah, estou esquecendo uma coisa. Circula o 2, né? Porque o 2 aqui dividiu esses dois termos, tá? Dá por 2 de novo? Você se lembra dos critérios de divisibilidade? Então, caso você não se lembre, você pode acessar a aula na qual eu expliquei sobre os critérios de divisibilidade. Combinado? E aí, agora, eu consigo dividir por 3. 21 por 3 são 7. 39 por 3 são 13. E aí, eu circulo esse 3, porque ele dividiu os dois números. Bom, agora eu bato o olho, gente. Eu sei que 7 é primo, só divide por ele mesmo. E 13 vai ser primo, só divide por ele mesmo. Então, no caso aqui, eu nem precisaria continuar a conta. Eu já sei o resultado do MDC. Basta só multiplicar esses dois, tá? Então, como a gente faz de forma prática, acabou ali. Mas eu vou terminar, tá bom? Pra que você não fique pensando, ai meu Deus, como que era que terminava? Ó, por 7 dá 1 e abaixo o 13. E 13 dá 1 e fica 1 aqui. Bom, só pra terminar, pra ficar completo o processo, tá bom? E aí, pra encontrar o MDC, eu multiplico esses dois caras, que vai ser 6. Combinado? Então, quer dizer que o 42 e o 78, ambos são divisíveis por 6. E agora, eu faço a divisão. Então, 42 dividido por 6 vai dar 7. 78 dividido por 6, 78 por 6 dá 1, dá 13. Certo? Então, eu encontrei 7 trezeavos, que é uma fração equivalente a essa, só que ela está escrita de forma mais simples, tá bom? Como eu reduzi os números aqui. E essa daqui é chamada de fração irredutível, porque eu não consigo mais encontrar um número que é divisor do 7 e do 3 ao mesmo tempo, ok? E se eu fizesse agora pelo processo das divisões sucessivas, como que ficaria? Então, ó, como todo, como todo não, tem que parar de falar assim, como a maioria faz, olhou lá, 42 e olhou por 78, são pares, então dá pra dividir por 2. Até eu, quando eu estudava, eu fazia assim, gente, eu fazia por esse meio aqui, ó, tá? Eu olhava lá, era par, ó, vamos dividir por 2, que é rapidão. Então, vai ficar o quê? 42 por 2, eu sei que dá 21, 78 por 2, que vai dar o 39. E observe que, né, nós temos a mesma coisa aqui no processo do MDC, tá? Bom, agora não é par mais, então não dá por 2. Será que dá por, como que eu já sei ali, né, porque eu contei pra você? Vai ser por 3, porque ambos são divisíveis por 3. Por isso que eu falei pra você olhar os critérios de divisibilidade. Então, ambos dividem aqui por 3, que vai ser o 7 e o 13. 7 trezeavos, olha, então, essa aqui tava bem tranquilinha, eu fiz uma mais assim, bem pequena, né, bem mais simples pra você olhar bem e falar, olha, entendi tal jeito. Tá bom, gente? Então, isso aqui é realizar a simplificação de frações. É muito comum ter um exercício lá, né, daí no enunciado não tá escrito. É, realize a multiplicação, adição, sei lá, qualquer operação com a fração, né, e não tá escrito no enunciado, simplifique. Aí eu já ouvi muito assim, ô, Giz, precisa simplificar a fração? Eu falei, claro que precisa. Ah, mas no enunciado não tá escrito. Mas, gente, quando você vai fazer uma prova, aquelas objetivas que é de você marcar X, sempre a resposta vai tá na forma simplificada. Então, é muito importante que você realize o processo de simplificação, mesmo que não esteja escrito no enunciado. Combinado, que daí você vai praticando quando você for fazer uma prova, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre a simplificação de frações. Espero que você tenha gostado dos dois métodos, não sei qual você gostou mais, tá bom? E, na próxima aula, eu vou apresentar outras aulas com... Na próxima aula, eu apresento outra aula. Legal, né, minha fala? Outras aulas com frações. Não deixe de assistir todas elas pra você parar com esse medo de fração, tá bom? Vai tá tudo muito explicadinho. Combinado, gente? E, mais uma vez, se inscreva no meu canal, caso você não seja inscrito. Aí, você recebe as notificações das próximas aulas. Dá uma força aí pra Giz, pra eu ter uma motivação pra gravar mais aulas pra você. E, deixa o seu joinha. E, até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho